Não foi só isso que aconteceu em Cláudio, foram vários dias e teve as perseguições aos seres, né? E assim, só fazendo uma observação, que eu enquanto morador, eu enquanto claudiense, eu lembro da história, eu estava no ensino médio, estudava com o filho do Cabo Rabeli, a gente ouvia várias histórias, assim, sobre o que tinha acontecido. Falavam que a nave tinha parado sobre um dos policiais e tinha aberto a porta, que teve policial que ficou traumatizado, as viaturas tinham problemas elétricos e... Militar que chorou, que teve problema fisiológico. E naquele mês, em especial, em novembro, foi um mês em que a gente teve muito vento e nessas duas noites que o relatório descreve, aconteceu esses episódios de ter queda de luz. E aí, fui saber disso só quando eu fui ler o relatório, porque o que eu ouvi era o boato, acabou a luz lá no bairro Bela Vista e teve uma ventania e foi ET. Mas assim, o detalhe disso tudo eu não sabia. Sabia porque os moradores da cidade avistaram essa coisa gigante, passando baixo sobre o bairro Bela Vista e as quadras iam apagando luz. E aí, aconteceu o ápice que foi no dia 20, né? É, 19 e 20 de novembro, aqui é o relatório, né? Ele fala, tivemos uma experiência ao lado de vários outros militares e pessoas que encontramos e entrevistamos sobre luzes que voaram sobre a cidade e também sobre pequenos seres humanoides que foram perseguidos pela viatura Mitsubishi 13-533, a cerca de 20 km por hora, por entre as canas plantadas. Estes humanoides vistos pareciam deslizar por entre as canas, eles flutuavam, né? Em todas as ações deste oficial, diversos militares armados acompanharam os diversos momentos do fenômeno. Em um dos momentos, estávamos em três viaturas, ou seja, tinha um monte de gente ali, né? Uma senhora do povoado de Formiguinha, ao abrir a porta de sua casa, teria visto pequenos seres em seu quintal e viu também um objeto de cor ferro incandescente parado no ar atrás dos eucaliptos a cerca de 800 metros, apontando a boina deste oficial como sendo a forma do objeto visto. Os objetos voavam a uma velocidade incalculável e paravam como se não existisse os limites da física. Simplesmente paravam de repente, os objetos faziam curvas em ângulos de 90 graus ou menos, deslocavam para frente e voltavam para trás. Mas a parte assim mais interessante é os efeitos, né? Então, por exemplo, ele fala aqui, ó, estávamos numa caminhonete Mitsubishi, transitando em uma estrada vicinal, quando o sargento William viu algo no mato, ele virou a viatura, 13.533, em direção aos seres luminosos, porque eles tinham uma luminosidade e flutuavam, né? Quando aproximamos 15 ou 20 metros, estes seres começaram a deslizar por entre as canas, estávamos a cerca de 20 km por hora, papapá, aí chegamos a uma lagoa e tivemos que parar. Demos ré no veículo militar e paramos em um ponto e eles não apareciam na câmera. Então, esse é um detalhe interessante, que o sargento Valdir, ele pegou uma câmera que ele tinha e tentou fotografar esses seres luminosos, só que não aparecia. E tinha esse lago que impedia eles de prosseguirem. Aí, o que aconteceu? Nessa ação que eles fizeram, eles perceberam que deveria ter passado 40 minutos, só que o relatório fala que passou de duas a três horas, ou seja, tem um missing time, tem um tempo perdido, alguma coisa aconteceu. E quando eles deram por si, eles estavam voltando já para a delegacia, não sabe o que aconteceu ali. E nessa volta, eles perceberam que a hora tinha passado por demasiado e todos estavam em situação psicológica abalado, cansado, se sentindo mais cansado. Dizem que a sede, ela sobressaltou naquele momento, estavam com muita sede. Tem relatos de outros casos que a pessoa fica com muita sede? Tem, isso é normal na ufologia, né? E assim, eles estavam, de certa forma, olha aqui, olha o que ele falou. Tivemos dor de cabeça, dor no corpo e medo. Levei a mão na minha arma, mas o braço estava muito pesado. O sargento William Alcione da Silva ficou vislumbrado com o que vimos e falava o tempo todo, olha lá, chefe, olha lá, chefe. Tanto este oficial, quanto os dois sargentos, né? Que era o sargento William e o sargento Valdir, vimos as mesmas coisas e percebemos as mesmas coisas daquilo que estávamos observando, né? Diz que deu problema na viatura também. Aqui, ó. A vontade de beber água destacou e o que parecia 40 minutos, na realidade, foram duas ou três horas. Mesmo sem querer, as coisas vinham à mente. Perturba bastante. Deslocamos na manhã. Aí, isso que é legal. No dia seguinte, eles foram com a viatura para o local onde teria a suposta lagoa. Sim. Olha lá. Deslocamos na manhã de 21 de 11 de 2008 ao local onde vimos os seres e nada havia no local. O lago havia sumido. Não tinha lago. Aquilo foi uma projeção mental que os tripulantes dos OVNIs colocaram na cabeça dos... militares. Qual motivo será? Para eles não se aproximarem, provavelmente. Mas aí é uma conjectura que eu estou fazendo, né? Isto para a surpresa desse oficial e demais militares que viram um lago que nos impossibilitava de chegar até os seres humanoides. O que vimos era luminoso, sem olhos ou nariz. Não vimos dedos separados, apenas uma forma. Percebiu os cotovelos. Basicamente era cabeça grande e lisa, corpo fino, dois braços e pernas sem pés. E aí, Vilela, é muito louco você imaginar que esse é um documento feito por policiais militares. Deixa eu ver aqui. Entende? Você está lendo isso daqui? É o relator. O Edson está lendo o relatório oficial da polícia militar. E aí, quando ele fala que o caso Cláudio é maior do que Varginha, eu pergunto justamente isso. As pessoas, igual... Teve um cara que comentou lá na publicação do Edson... Isso é o relatório. Que ele estava sendo muito ousado em falar isso. Imagina o dia que Varginha conseguiu um relatório de quatro páginas, dizendo que os militares perseguiram as criaturas. Não tem isso, né? Não tem, pô. Então, mas um detalhe, agora que a gente vai revelar em primeira mão, né, com relação aos documentos. Esse aqui é um relatório preliminar. Ou seja, o que foi liberado, quando eu fiz o pedido oficial, foi esse relatório, um BO... Esse é o BO. Ó, o BO. BOS, né? Esse é o BOS do Cabo Rabelo. É um boletim de ocorrência simplificado. Simplificado. E foi liberado as fotografias. Três fotografias. Somente. Só que sabe o que a gente descobriu agora? Que existem muitos outros documentos que não foram liberados. Tá com quem? Tá com a Polícia Militar. E hoje... Top Secret no livro. Exatamente. Provavelmente tá com uma classificação, mesma que foi colocada em Varginha, né, que é ultra secreto. E como teve o envolvimento da aeronáutica brasileira, então pode ser que eles tenham confiscado. Como eles fizeram com as fotos, né, com o chip lá do Rabelo. Nós estivemos agora, né, esses dias, com a esposa do Sargento Valdir, que o Sargento Valdir infelizmente faleceu. E a esposa dele, que é a Irlane, né, nos concedeu uma entrevista até muito bacana. E ela confirmou que o marido esteve frente a frente com uma dessas criaturas luminosas. E que muitos documentos... Ela mesmo chegou a ver na delegacia, quando ia lá ver o marido e tal. Então tinha muitas pilhas. Inclusive material. O marido dela, ele era conhecido por sempre registrar tudo. E aí ele tinha uma filmadora e ele tentou filmar os seres e eles não apareciam na câmera. Mas ela falou que ele fez fotografias também dos objetos, dessas luzes. E também dos seres, só que foi em outras oportunidades. O que a gente não sabia com o primeiro relatório, a gente pensava que era apenas o dia 19 e 20. E acabou aí. Mas o negócio foi até dezembro. Começou em outubro e foi até dezembro. Pensa o que eu vou te falar. Um dos militares falou pra gente que foram 13 diligências feitas pelos militares. Em pelo menos 4 dessas diligências, eles estiveram frente a frente no embate com essas criaturas luminosas. Que história! E esses caras estão vivos. Estão vivos. Estão vivos. Estão vivos em serviço ainda. É, tem gente em serviço. E assim... Pegar depoimento desses caras. Gravei já. Vai pro meu filme, o Serra Douro Fala. O Edson também registrou. Mas fazendo um adendo aí sobre o policial que perseguiu as criaturas. Ele descreve, pras pessoas entenderem, ele fala que essa coisa de ser luminosa sem iluminar lembra o corpo do Gasparzinho, assim. Que era aquela coisa branco, translúcido. Uma coisa translúcida. Você conseguia ver através dele. Mas ele era branco e meio iluminado, assim. Como se fosse um holograma. Eu trouxe até algumas fotos que já foram feitas em outras oportunidades. na ufologia e que mostram esse tipo de ser, né? Então, por exemplo, essas aqui são fotos no Rio de Janeiro de seres luminosos que foram vistos lá na década de 90. E esse aqui é no Japão. E esse aqui é no Japão. Você tá na estrada à noite. E vê o negócio... Eu já tô fozinho. Tá ligado? Tô ligado. Tô fozinho. Seu carro à noite, voltando pra tua casa lá em Itaquera. Exatamente. Caem umas quebradas. Tem ninguém. De repente você vê uns objetos desse luminoso. O que você faz? Eu saio correndo e largo até o carro lá. Eu saio também, cara. Eu largo o carregador. Largo tudo. É que sou o celular também. Só de ver a foto eu já fiquei com medo. Já fui consultado. Cara. E olha só. Todas as pessoas que viram esse negócio... E esse daqui, mesma coisa? É a década de 90. Esse aqui é no Japão. Mas... Raios? É, então. É como se fosse alguma coisa energética. Ou algum holograma. Alguma coisa... Que doido. Nesse naipe aí, né? E, Vilela, imagina você tendo essa experiência de encontrar um ser desse. Meu, é meu sonho, cara. Ao mesmo tempo que eu tenho um cagaço, eu quero ver esse assunto. E não consegui registrar. Era algo assim, né? Luminoso. É, lá fica mais... Não é tão definido, né? Isso, mas aí é um desenho, tá? Só exemplificando. E aqui são desenhos que foram feitos por testemunhas. Bem mal desenhado. Mal desenhado, mas... Mas, é... Eu vou te explicar esse... Meu filho desenha melhor o que ele é. Ó, mas esse, por exemplo, é porque as criaturas eram bem compridas. Ah, tá. E aí, um dos policiais fala que um dos seres, ele flutuava, né? Ele tinha as duas pernas. Mas que isso é barriga? Não, é a mão dele que tava fechada. Ah, tá. A mão era muito comprida, então ele... Que essa cena aqui parece a terra meio... Criança não pode ficar aqui não, cara. Os ET aqui fazendo alguma coisa, hein? É, eles estavam coletando alguma coisa no solo. Que susto. Tanto é que... Sabe o que a gente descobriu que tem no solo de Cláudio? Ah. Urânio. Tem mesmo? E tem afnil também. Que são elementos utilizados pra gerar energia nuclear, né? Pra reatores nucleares também. É, essa pesquisa foi com base no... Aquele seu amigo piloto, né? Que encontrou essas... Isso. Foi o Bantel. O piloto Bantel fez um levantamento e descobriu. Esse caso aqui específico foi um avistamento na formiguinha que é escrito no relatório preliminar. E a... Foi assim, a moça, né? Ela foi sair pra trabalhar e acabou se deparando com os seres e com a nave pousada a 800 metros atrás dos eucalipos. Deixa eu só explicar essa cena medonha que ficou ali, né? Esse ser, os policiais falam que ele estava de... Parece a taça da Libertadores aqui. Parece a taça da Libertadores. Mas isso aqui é o braço dele. Os braços cruzados, é. O braço cruzado. E esse outro aqui, ele falou que essa criatura flutuava, né? Com a mão do lado, assim. E parecia que ela segurava alguma coisa. Ele falou... O que ele falou? O que me pareceu era como que fosse um teclado. É uma espécie de um teclado. E a outra é o braço muito comprido e fino. Um teclado, algum dispositivo. Algum equipamento. É. E é muito louco você imaginar que é um policial que está descrevendo isso. Porque na grande maioria dos relatos ufológicos que nós temos... É, não são policiais. São pessoas comuns. São civis. Que não tem conhecimento nenhum de... É, de observação, né? Essa... Essa habilidade pra fazer os relatórios com detalhes e tudo mais. E também porque não foi um dia, como o Edson falou. Não foi uma luzinha que passou no céu. Foram cerca de três meses dessas diligências. Depois a gente descobriu que começou em outubro. A gente falou em novembro, mas a gente já tem depoimentos do Túlio, não é isso? Sim. E de mais sete escoteiros que viram um objeto em outubro. O Túlio é esse aqui, ó. Esse é o Túlio. A gente entrevistou ele. Agora, recentemente, né? E ele contou que viram, né? Todos os escoteiros, inclusive os chefes lá dos escoteiros, viram esse objeto em outubro. E depois começou essa onda forte em novembro, né? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti